Eu acho que... Eu acho que o anarquismo é socialismo libertário, é uma coisa totalmente oposta do socialismo autoritário que foi utilizado na União Soviética, que instalar um poder socialista que os burocratas, a vanguarda intelectual e os militares obrigam o povo a viver do jeito que eles acham. Não deu certo. Durou 70 e poucos anos e hoje está a União Soviética que está entrando na economia de mercado, aceitando o neoliberalismo. O que é importante é que nós descobrimos, fazendo soma, que a pedagogia libertária é extremamente útil porque ela procura ajudar as pessoas a se libertarem das repressões, das pressões que as impediram de ser elas mesmas. Que tornaram impossível elas encontrarem o amor libertário, a praticar a criatividade libertária e produzir de uma forma original. Então a gente ajuda as pessoas terapêuticamente a viverem melhor depois de ter perdido 10, 20 anos de suas vidas oprimidas pela repressão. Então a gente sente que o que precisa, mais do que terapias libertárias, como é o caso da soma, que exista uma pedagogia libertária. Ou seja, uma pedagogia que impeça o abordaçamento da originalidade única das pessoas, que impeça a descoberta dos caminhos, da criatividade espontânea, natural, que cada pessoa tem. E faz-se a massificação dos sistemas autoritários, etc. Então a gente resolveu estudar o que seria uma pedagogia libertária, porque nós sabemos que estamos vivendo dentro de uma pedagogia autoritária em todos os níveis de nossa vida. Na familiar, na escolar e na social. E a gente não sabia exatamente o que seria essa pedagogia libertária. E começamos a pesquisar e criamos um grupo de estudos, que já está no quinto ano, em 32 encontros, com os nossos clientes, nossos amigos, nossos companheiros. E nesses encontros a gente debate todos os aspectos das pedagogias autoritárias e vamos propondo caminhos descobertos para a orientação da pedagogia libertária para a orientação da pedagogia libertária. E a gente tem que fazer um grupo de estudos, não uma afirmação do que seja a pedagogia libertária, etc. E a gente foi descobrindo o que é possível ser feito e analisando os caminhos para chegar a essa pedagogia libertária. Hoje a gente sabe que, para fazer um curso de pedagogia libertária, acaba sempre caindo em cima de uma discussão sobre uma questão fundamental que é a criatividade. Se não houver uma pedagogia libertária, se não houver uma pedagogia libertária, não haverá criatividade. Então, a criatividade é bloqueada pela pedagogia autoritária. E as pessoas acabam sendo educadas de forma autoritária, elas acabam achando que elas não são capazes de ser criativas e não criam nada, não criam nenhuma forma nova de amar, nenhuma forma nova de conviver, de estar no mundo e tal. Então, os nossos anos, cinco anos de pedagogia libertária, têm sido extremamente úteis e, de porém, ajudar um dia a gente a enfrentar a pedagogia autoritária que está aí, exigindo uma reformulação da organização da família, da organização das escolas e do Estado. Como é que tu vê a... Eu queria direcionar principalmente para a psicologia, mas como tu vê o jeito de se educar as pessoas hoje nas escolas? Essa coisa de professora, aluno... Tu tem alguma coisa para falar sobre isso? É, mas... Tem ali um negócio, ao lado direito, você aperta o bracinho e sai água gelada. A gente já sabe qual é o poder da pedagogia autoritária. Que, assim, para os autoritários não existe nenhuma pedagogia sem autoritarismo. Então, esse é o primeiro tabu que a gente precisa derrubar, que é uma pessoa achar que... Porque ela sabe mais, ela vai se relacionar com o outro, passando ensinamentos do jeito que ela quer, como ela quer, porque o outro não tem reação, ele tem que receber esses conhecimentos, ele não conhece nada, né? Conhece menos que ela. Então, existe uma espécie de autoridade do professor sobre o aluno, do pai sobre o filho, do cidadão, do cidadão, do cidadão, do cidadão, o que é, a gente acabou descobrindo no nosso curso, que aí há um terrível equívoco, é que o conhecimento passado dessa forma não é a forma que a natureza espera das trocas de informação, da natureza sabe, cria as pessoas para serem capazes de assimilar todo o conhecimento. Então, a pedagogia seria atender as necessidades do ensinando, né? E responder as perguntas, as questões deles, e não massificar, não trazer as informações de cima para baixo, sem que seja manifestada a curiosidade pelo conhecimento. Então, se usa o processo pedagógico autoritário para destruir a capacidade natural que as pessoas têm de precisar do conhecimento, de querer adquirir o senso crítico. Então, a massificação do ensino é a coisa mais autoritária que existe, né? Então, a gente foi descobrindo que se você estimula as pessoas a perguntar, a querer saber, a descobrir quais são os caminhos que elas querem começar para aprender, onde vai mais sua curiosidade, para ter mais informações, você responde as perguntas, você satisfaz essa curiosidade, passa a ser ensino libertário. O ensino autoritário é esse massificado das escolas, né? Por idade, como se todas as pessoas tivessem a mesma inteligência, não em termos de nível, né? De maior ou menor. É que hoje se sabe que existem pelo menos oito inteligências. Hoje já se descobre que tem mais de vinte inteligências. E todo o ensino está baseado num tipo só de inteligência, que é a inteligência racional, né? A inteligência matemática, linguística. E se esquece de todas as outras inteligências que são fundamentais, né? Uma musical, a sensorial, a corporal, e tantas outras formas. Então, hoje o ensino teria que ser dirigido, você tem que primeiro separar as crianças, para elas mostrarem qual é a inteligência preponderante nelas, para que elas recebam as informações através dessa inteligência. E aí ela evolui, adquire todo o conhecimento. E ela foi ensinada através da sua natureza específica. E aí o ensino tradicional autoritário não respeita isso. Ele manda ver daquele jeito e pronto. Então, eu acho que o estudo sobre pedagogia libertária que nós estamos fazendo são muito importantes para a Soma, porque a Soma assume essa realidade de que é muito mais fácil, é muito mais importante para a história da humanidade, que é a história da vida dos homens, né? Prevenir e remediar. Nós precisamos prevenir as pessoas de serem submetidas à pedagogia autoritária. Porque a pedagogia autoritária, ela é extremamente discriminatória, violenta. Ela afasta do aprendizado, da cultura, do conhecimento, pessoas que precisam de novos caminhos, e não os que foram estabelecidos como sendo os tradicionais, os básicos. Eu acho que a leitura do livro Pedagogia Libertária explica isso bem, deixa bem claro. É o primeiro volume. Nós estamos elaborando o dos últimos três anos. Agora deve sair no fim do ano. E você tem um texto também sobre essas inteligências do Macar os Amigos, não é? É, eu fiz uma síntese das pesquisas sobre inteligência numa matéria para a revista Caros Amigos. Também eu fiz uma adaptação, entrevistei, estive com o Howard Gardner, que é o pedagogo americano que vem desenvolvendo essas teses, que as inteligências são múltiplas. E acho que a leitura dessa matéria, também para quem está iniciando, é bom. Mas lá também tem todas as indicações dos livros que as pessoas podem ler para completar esse estudo. Mas eu acho que essas descobertas são revolucionárias. O ensino no mundo vai ter que mudar completamente. E não se pode ensinar coisas que as pessoas não estão interessadas e nem têm sensibilidade disponível para o aprendizado. Mas elas têm tanta inteligência quanto todas as outras. E não se pode ensinar coisas que as pessoas não têm muita inteligência como não.